Música 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 Aê, Lio, vai versus Fortes, o Voil no Fortes começa! Aê, ajuda a nós, joga o alto Então vem geral fortemente com a mão lá em cima Vem geral com as duas mãos lá em cima Tira do braço, descruza o braço Vem com nós Música O mais legal é que ninguém está obrigado a vir pra cá Música 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 Mas se vocês também estão lá em cima, a gente vai dar um beliz com vocês Então vem com a bolsa Vem com a bolsa Vem com a bolsa, esse lado aqui tá vivo E esse lado aqui, vem gerar, por favor Vocês estão comigo, hein, mano Confio em vocês Aê, família, levanta a mão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, no Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Eu cruzo track, mas não caio Em armadilhas de pessoas falhas Sabem que eu faço meu corre com amor Sempre matando tempo nas batalhas Sei que cê é monstro, mas eu tô também Dentro do jogo não está pra jogar Hoje eu saí do bloco pra mostrar que minha camisa é de titular Não vou me titular, conforme os caras querem Ontem eu saí do zero Independente a gente se adere Rap de você nunca eu espero Só que mano, vou fazer o seguinte Tá ligado que eu faço um free Hoje a história já virou ao contrário Porque é o Golias que mata o Davi O que é o Golias? Sabe por que você não arruma nada? Não está entendendo, você fala de gigante Minha fãs tão pegada Contra você eu já tô matando Sabe por que hoje cê tomou um pau? A nossa diferença, você tava no banco Eu tava no nacional Essa é a nossa, nossa diferença Isso é nova geração Eu tô fazendo muito meu freestyle Prova-me que eu tô plantando em corações Essa é a nossa diferença Tilda pra mim cê é ridículo Sabe cê pegou no meu coração Eu sou o Gakuzu, Tilda eu tenho cinco Então eu tenho mais seis balas Pra montar que cinco coração não é suficiente Enquanto cê tem cinco coração eu pisso com cinco mente Você tá no nacional Independente, então segura a pedrada O nacional é só o underground De 50 MCs, derrima na na quebrada É, vai rima na quebrada Só que cê tá pisando no meu fio Sabe por que esse cara é muito fraco Pra mim você não amassa no trio Nós é bombeque, sabe por que? É que tão fácil, não arruma nada Só que você tá me pintando muito Salta a raposa de 9 calda Pisando aqui no seu fio Tá ligado que é o PCB Exuditado, tô olha mulhada A gente espreme pra poder escorrer Sobe que agora eu tô te matando Tá ligado que você é um animal Eu piso no fio, então tira a sua mic Eu sou periferia, isso é vocal Isso é vocal? Aê, Jesusão, esse cara é muito fraco Esse cara quer bala, vai fã de novo Com a roupa, eu tô brincando Você sabe por que? Esse cara é fraco, não faz EAP Cê manda ponte, você tem o pão Você é negado, sou igual você Ué, não era o cara que falou Que é da nova geração Só que agora dentro do seu pato Você mesmo caiu em competição Claro que eu rimo na voz Tá ligado que eu chego da periferia Exuditado que fala O gênio cria e o mito copia Eu não sou mito Aê, falo com isso Eu não sou mais que de fora Falou que eu vou falar que eu sou esse cara Eu não sou um perdedor Essa é a nossa diferença Você quer me atacar, olha que ironia Você tem o dobro da minha idade E eu salvei o topo dessas quintas Pergunta É muito gratificante ser rima aqui Demais Há muito tempo eu faço isso Porque eu quero minha paz Gratificante eu sou perspicaz Tá ligado? Faço com o seu CD Minha forma de mostrar gratidão É subir esse palco e matar você É porque você quer me matar Eu sei salvar que você É salvar essas vidas Eu salvo essa vida É só vocês pararem um pouco Escuta minhas rimas Eu vou salvar Eu vou salvar Tá ligado? Eu não conto com a sorte Você é meu inimigo Você não é pop Você tá nesse ring Tá pronto pra morte Mas se eu tô na mesma cultura que você Porque eu sou seu inimigo, seu irmão? Porque se você é um jogo de ego E nós dois queremos sair campeão Você nem tem que tomar a diferença Tá ligado que a rima é em casa O hip hop me deu moradia Mas se quer balé você volta pra sua casa Aê, na sua moradia As suas contas tão pagas? Muito Há muito tempo garanto que as contas já estão feitas Me entende parceiro Que a gente fazendo rap na parada Eis um ditado, eu aprendi nada O que me afogava hoje me afago Pergunta Me fala aquilo que você tem no peito Eu tenho no peito Meu coração que é grande, máximo respeito E marco você é gratificante E na verdade eu rima na leste Hoje você vai saber Se é um moleque plantijo dessa zona leste Quantas estrelas perderam o brilho Pra eles quererem aparecer? Pra aparecer, pra aparecer Mas várias lulas fazem o EAP Essa nossa diferença ajuda Sabe por quê? Também você é um coagulenta Esse cara fala de planeta Você é um planeta Você não é um planeta Falou diferença? Então explica para eles Qual que é a nossa semelhança? A nossa diferença é que a gente tá aqui Pra iluminar essas crianças Olha a gente fazer um freestyle Porque a gente faz R.A.P Só que a gente faz um tão freestyle Eu não sou diferente de você Não é diferente de mim? Mas você falou que queria pregar diferença Não, é diferença Mas você não tá entendendo Essa você pensa Essa é a nossa diferença Parqueiro, basta Parqueiro, me sinto queira É por que eu quero salvar essas vidas Fruta, eu sou a pura justiça É isso mesmo A palminha da batalha Naquele jogo sempre Não, 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 não Salve Com certeza Bagulho doido E o mais importante É o aprimoramento constante Não, a gente às vezes Falando do bagulho Meio na pressão Mas hoje é um dia muito leve Pra que todo mundo possa Fluir da melhor forma Então vamos que vamos Mas como vai passar Quem vai decidir a platona Então vamos voltar Vocês prestaram atenção? Levanta a mão que tá aí Quem tem sua atenção aí Só isso Levanta a mão Grita aí Quem prestou atenção no bagulho Tio Vocês estão nessa responsa aí Pra decidir quem é Que vai passar de fase Fruta Puxa a atenção aí, Romano Família Barulho pra quem gostou Das rimas de Lio Vai É isso Computado Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Fortes Não restam dúvidas Fortes para a próxima fase Mas muito barulho Paralelo guys A joia da Tiradentes